O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido para suspender o andamento do processo de dois PMs denunciados pela morte de uma estudante no Rio de Janeiro. Maria Eduarda Alves da Conceição tinha 13 anos e morreu em março de 2017, durante um confronto entre dois PMs e traficantes, perto desta escola municipal, onde ela estudava em Acari, zona norte do Rio de Janeiro. A estudante fazia aula de educação física na quadra de esportes da escola, quando foi atingida por quatro disparos. Na Justiça, a defesa alega a ilicitude do laudo de exame de confronto balístico, por suposta quebra na cadeia de custódia da prova. Em primeira instância, o pedido foi indeferido e no Tribunal de Justiça do Estado, o entendimento foi de que o habeas corpus não é via adequada para a discussão da controvérsia. Aqui no STJ, a defesa dos PMs reiterou novamente os questionamentos contra a decisão de primeiro grau. No pedido liminar, o argumento apresentado foi de que a conclusão do laudo pericial se deu com base em prova distinta da encontrada no corpo da estudante, logo, em flagrante quebra da cadeia de custódia, o que ensejaria nulidade absoluta. Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins não constatou ilegalidade flagrante no caso que justificasse o deferimento da medida de urgência no plantão judiciário. Além disso, como o pedido se confunde com o mérito do recurso, o ministro entendeu que se deve reservar à sexta turma do STJ a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. Tchau!